Tem uma palavra muito linda, que é mesmo uma oração, e é uma oração com agradecimento, é bom pra gente começar o dia, um daqueles salmos que a gente deveria decorar e lembrar, porque na hora da gratidão, na hora que a gente acorda, a gente pode repetir. E diz assim, salmos 3, versículo 5, Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Você está acordada, você está viva, você está vivo. Eu sei que existem momentos difíceis e eu sei que apesar de todas as coisas, Deus está te sustentando. E você deitou, dormiu e acordou porque Ele te sustentou. E Ele que te sustenta hoje o tempo todo. Ele não sustenta na hora que a gente acorda, mas Ele sustenta a cada decisão, a cada momento de dificuldade. Ele sustenta na hora da doença, na hora da angústia, na hora do medo. Mas a gente, pra sentir esse sustento, tem que dar chance, abrir o coração, abrir os olhos, perceber esse cuidado de Deus. E é um desafio pra todos nós, porque a vida é corrida, a rotina é pesada e muitas vezes a gente passa batido e só reclama. Meu desafio pra hoje é reclame menos, agradeça mais, reclame menos, abra mais os olhos, preste mais atenção. Porque é sempre assim, a gente deita, a gente dorme, a gente acorda porque Deus nos sustenta. Presta atenção. E vamos embora pra uma vida cada vez melhor, tá bom? E vamos embora.